Olá obrigado por acessar nosso canal Emporio Viver Mais, inscreva-se para ter acesso a diversos vídeos. Ômega 3 não tem só nos peixes, conheça 3 fontes vegetais de ômega 3. Ômega 3 e ômega 6, ácidos graxos essenciais, precisam ser introduzidos pelos alimentos e não devem estar em desequilíbrio para sua boa absorção. O ômega 3 é essencial para a proteção do sistema cardiovascular do ser humano. Este ácido graxo essencial é encontrado em certos tipos de peixe como salmão, cavala, peixe-espada, anchovas e truta. E, para se ter uma dieta saudável e equilibrada, é preciso consumir de 2 a 3 porções de peixe por semana. A ingestão diária de ômega 3 no ser humano é de, aproximadamente 3g ao dia, para que não ocorra deficiência nutricional. Mas, vegetarianos e vergas, que não comem nenhum alimento de origem animal, como poder suprir, naturalmente, essa necessidade em ômega? Existem alguns alimentos de origem vegetal que contêm alguma quantidade de ômega 3, apesar de ser pouco, se comparado com o que há nos peixes de águas frias 1. Linhaça a linhaça é a mais rica fonte vegetal de ômega 3 e a mais útil para manter uma dieta equilibrada. De acordo com a tabela publicada pela Sociedade Científica de Nutrição Vegetariana, uma colher de sopa de óleo de linhaça, 15 ml, fornece cerca de 6,6 gramas de ômega 3, enquanto que 30 gramas de semente de linhaça fornecerá cerca de 3,2. 2. Nozes Amêndoas aproximadamente 30 gramas de nozes podem fornecer ao nosso organismo quase 2 gramas de ácido alfa-linolênico, um do grupo de ácidos graxosos ômega 3. 3. Cereais Os cereais são mais pobres em ômega 3, 30 gramas de germem de aveia ou de germem de trigo aporta com 0,2 e 0,1 gramas de ácido alfa-linolênico.